Vamos lá então, pessoal. Primeira coisa, vamos ver a redação do artigo 29. O artigo 29 tem vários parágrafos, tá? Mas, por enquanto, vamos nos ater aqui ao caput dele, que vai falar o seguinte. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas da rede combinada, na medida da sua culpabilidade. Isso aqui é o que fala do artigo 29. A primeira coisa que eu quero explicar para vocês é que existem crimes unissubjetivos e crimes plurissubjetivos. Rodrigo, o que é isso? É uma classificaçãozinha dos crimes e eu já te explico de uma maneira bem fácil. O crime unissubjetivo, um exemplo que eu posso te dar, é o crime previsto no artigo 155 do Código Penal, que é o crime de furto. Por que ele é chamado unissubjetivo? Porque uma pessoa só é previsto para cometer esse crime. Ele não prevê mais de uma pessoa, somente uma pessoa. E um crime pulurissubjetivo, Rodrigo, qual que é? O exemplo do antigo quadrilheobando 288, que fala mais de três pessoas. Esse daqui é um exemplo. Esse artigo mudou a redação dele recentemente, mudou o nome, inclusive, desse artigo. Não é mais quadrilheobando. Porém, ele é um exemplo muito bom de crimes plurissubjetivos. Porque ele diz que precisa de mais de três pessoas. Então, o subjetivo aqui, para ficar fácil para você, está ligado, está relacionado à pessoa. O subjetivo está ligado à pessoa aqui. E esse subjetivo aqui também. Então, pluri mais de um. Une um só. Seria mais ou menos isso. Então, o artigo 55 não prevê que duas ou mais pessoas cometam crime. Apenas prevê que você furtar uma coisa alheia móvel, certo? Então, esse é um crime unissubjetivo. Rodrigo, mas a gente está falando lá do artigo 29. Por que você está me explicando isso? Por que, pessoal? Quando eu falo de concurso de pessoas, eu tenho que ter um crime unissubjetivo. É muito importante que você saiba isso. Por quê? Porque nos crimes plurissubjetivos, ele já prevê um concurso de pessoas necessário. Então, vamos aqui embaixo. Concurso eventual e concurso necessário. Isso pode cair na sua prova também. Delito de concurso eventual. O que é isso? É simplesmente um crime unissubjetivo. O exemplo, o furto. É simplesmente isso. Um crime que não prevê um concurso necessário. Que não prevê que mais de uma pessoa cometa o crime. Isso é um crime de concurso eventual. Agora, aquele delito de concurso necessário. O que é isso? É quando ele prevê que para aquele crime ocorrer, tem que haver mais de uma pessoa ali. O exemplo, o artigo 288 do nosso Código Penal. Ficou claro isso aqui, pessoal? Só para a gente começar a entender o que é esse concurso de pessoas. Então, normalmente no crime plurissubjetivo, já está prevista a conduta do concurso. Então, você não vai precisar aplicar o artigo 29. É basicamente isso que eu queria explicar para vocês nesse primeiro slide. Bom dia. Obrigado. 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 Obrigado.